Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Deputados de Estado, os colegas deputadas e deputados. É do senso comum que destruir é fácil e é rápido. Construir e reconstruir é muito mais difícil e muito, muito mais moroso. E, portanto, eu felicito o Sr. Ministro, a equipa ministerial, pelo trabalho de construção e reconstrução que estão a fazer na educação no meu país, no nosso país. Abordo dois eixos que considero fundamentais para o sucesso escolar e educativo. O eixo dos alunos, a escola pública tem de ser uma escola inclusiva e promotora de igualdade e de justiça social e, nesse sentido, todos os alunos têm de ter iguais oportunidades e iguais condições de aprendizagem. A ação social escolar tem aqui um papel primordial. As medidas tomadas e levadas a cabo já e pensadas e que estão a ser programadas para ser implementadas na área da ação social escolar para dar essa igualdade de oportunidades aos alunos é fundamental. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dar alguma informação daquilo que está pensado nesta área. Um outro aspecto importante, um outro aspecto importante, os professores, a promoção da estabilidade da carreira docente e o combate à precariedade tem sido, efetivamente, um trabalho sistemático do Ministério da Educação. A importância dos professores é fundamental na construção de uma escola que queremos mais democrática e mais inclusiva. Relativamente, Sr. Presidente, eu acabo já, relativamente aos concursos docentes e à vinculação extraordinária, há ainda situações que merecem uma atenção especial, nomeadamente os docentes do Ensino Artístico Especializado. Eu gostaria de saber qual o ponto da situação, o que podemos, que expectativas pode ter a escola ou o ensino nestas áreas. Obrigada. Sim, muito obrigado. Obrigado.